Confira o que foi destaque na semana do MDR. Mais conforto e segurança, com investimento de mais de 215 milhões de reais, o governo federal, por meio do MDR, entregou cerca de 2.800 moradias para famílias de baixa renda no Ceará. Em Juazeiro do Norte, foram mais de 1.800 apartamentos e casas entregues nos residenciais Leandro Bezerra de Menezes, 1, 2 e 3, e nos residenciais Padre Cícero, 2 e 3. O investimento federal nos empreendimentos foi de mais de 142 milhões de reais. Não é por acaso que nós estamos todas as semanas entregando e inaugurando obras. Só o nosso ministério, senhor presidente, entregou neste primeiro semestre mais de 2 mil obras por todo o Brasil. Já na cidade do Crato, 982 famílias conquistaram um lar. Os residenciais São Bento, 1 e 2, receberam investimentos de mais de 73 milhões de reais. Ao todo, 10.800 pessoas realizaram o sonho da casa própria no Ceará. Dizia a vocês que os meus pais tiveram a primeira casa própria, uma pequena casa, que não passava de 90 metros quadrados, quando eu já tinha 30 anos de idade. Eles ganharam de um parente. Aqui, a entrega das chaves, a emoção é muito grande. Isso não tem preço. Próxima parada, Maceió, com a inauguração do residencial 8CK2. Quase 2 mil pessoas passaram a ter um lar para viver. Quer saber mais? Acesse o site e as redes sociais do MDR. MDR. MDR.